Chegando aí o primeiro sucesso do Corrão Real Segura a vaga E a noite inteira Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Que tem um moleque que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Que tem um moleque que sente saudade Eita que barbaridade Quando é só Corrão Real No clima rondeirão MRC10 Conquistando o Brasil Não me estico quando a cara é curta Não me entrego nem ficar em casa O compasso de um vanirão E o gaúcho não caço a raça Um churrasco com churrão Uma taça de corpo nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Que tem um moleque que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Que tem um moleque que sente saudade Não me estico quando a cara é curta Não me entrego nem ficar em casa O compasso de um vanirão E o gaúcho não caço a raça Um churrasco com churrão Com uma taça de corpo nas mãos Não se vê quando a cara é curta E chegando aí mais uma Um forró real pra você curtir legal É só mercado ali 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 Hoje o trem tem que parar, tô na contramão Esperando pra voltar, pra poder seguir Sem limites pra sonhar, mas é só assim E se pode ter tão amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje o trem tem que parar, tô na contramão Esperando pra voltar, pra poder seguir Sem limites pra sonhar, mas é só assim E se pode ter tão amor Hoje o trem tem que parar, tô na contramão Esperando pra voltar, pra poder seguir Sem limites pra sonhar, mas é só assim E se pode ter tão amor Todo amor que eu sei Você não deu valor Mesmo assim ainda se amou Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Se quente ainda eu volto pra você Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas o medo nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Se quente ainda eu volto pra você Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas o medo nunca vai me esquecer Isso é real E é saudade pra você E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nem nenhum prazer Tenho esperanças Tenho esperanças Se quente ainda eu volto pra você Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Mas o medo nunca vai me esquecer Esqueço tudo Se faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Não me aceitei Não viu nada Mas o medo nunca vai me esquecer MRCBs Conquistando o Brasil Oh, oh, oh Me esquecer Mas o medo nunca vai me esquecer Vá, não vou deixar agora MRCBs Conquistando o Brasil Mas que bom, linda morena Que bonita moreninha Mas que bom, linda morena Que bonita moreninha Do que vale ser tão linda Ter dos outros e não ser minha Do que vale ser tão linda Ter dos outros e não ser minha Oh! Quando vai falar com a gente Põe a mão na cinturinha Quando vem falar comigo Põe a mão na cinturinha Deixe os olhos Faz que torne-me Ai, que linda moreninha Deixe os olhos Faz que torne-me Ai, que linda moreninha Põe a mão na cinturinha Vou fazer minha casinha Na raiz do pinheirinho Vou fazer minha casinha Na raiz do pinheirinho Tu serás minha gaiola Eu serei teu passarinho Tu serás minha gaiola Eu serei teu passarinho Põe a mão na cinturinha Põe a mão na cinturinha Segura toda Mas que bom, linda morena Que bonita moreninha Mas que bom, linda morena Que bonita moreninha Do que vale ser bonita Ter dos outros e não ser minha Do que vale ser bonita E dos outros não seria Quando vai falar com a gente Põe a mão na cinturinha Quando vem falar comigo Põe a mão na cinturinha Deixa os olhos, faz que morre Ai que linda moreninha Deixa os olhos, faz que torre Ai que linda moreninha Vou fazer minha casinha Na raiz do peneirinho Vou fazer minha casinha Na raiz do peneirinho Tu serás minha gaiola Eu serei teu passarinho Tu serás minha gaiola Eu serei teu passarinho MRC10 Conquistando o Brasil Mas que bom linda moreninha Que bonita moreninha Mas que bom, linda, morena, que bonita, moreninha O que vale ser bonita, deduzou que não ser minha O que vale ser bonita, deduzou que não ser minha O que vale ser bonita, deduzou que não ser minha O que vale ser bonita, deduzou que não ser minha Areia do mar, eu quero teu amor, vem me amar Eu quero teu calor, vem me abraçar Eu quero teu amor, vem me amar Eu quero teu calor, vem me abraçar Maliciosa, ela é gostosa, linda como o mar Toda te goza, ela é manhosa, é cheia de amor Maliciosa, ela é gostosa, linda como o mar Eu só me amorendo, eu vou pra pequena Eu quero beijar Corpo de sereia, rainados de areia, areia do mar Eu quero teu amor, vem me amar Eu quero teu calor, vem me abraçar Eu quero teu amor, vem me abraçar Vem, vem, vem É forró, réu MRCDs, conquistando o Brasil Todo lugar tem goza, ela é manhosa, é cheia de amor Maliciosa, ela é gostosa, linda como o mar Toda te goza, ela é manhosa, é cheia de amor Maliciosa, ela é manhosa, linda como o mar Toda te goza, ela é manhosa, linda como o mar Toda te goza, ela é manhosa, amorendo, eu vou pra pequena Eu quero beijar Corpo de sereia, rainados de areia, areia do mar Eu quero teu amor, vem me amar Eu quero o teu calor Eu quero o teu calor Vem me abraçar Cheguei no bairro de arranjo Tava primeiro garoto Rapariguei no estopro E olha aí quem vem chegando Me atirei nos braços do meio Já saí de galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Saí que nem burro, tô Desculpeado, meio doida E as velhas que nem coruja Pelos cantos me olhando Eu fazia que não via E continuava galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca lá E eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca ode o meu negócio é galoca MRCBs Conquistando o Brasil Passamos lá Meio bicho, carneiro, barato ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca ali, galoca ali, galoca ali, galoca ali Eu nasci pra ser tanto Eu quero é meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca ali, galoca ali, galoca lá Eu nasci pra ser tanto Meu negócio é galoca Caguei que nem furtou, desconfiado, nem coitado E as velhas que nem corujam, pelos cantos me olhando Eu fazia que não via e continuava a galota Galota que galota, lhe galota Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é galota Galota que galota, lhe galota, lhe galota, lhe galota Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é galota Todo o rancho gritou, cadê não pode parando Eu vou contra a mulherada se não tem uma falta Porque lá fora de um mundo esquisito galota Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é galota Galota que galota, lhe galota, lhe galota, lhe galota Eu nasci pra ser tatu, meu negócio é galota Tô no rancho gritando, cadeiro pode parando Que eu vou contar mulherada se não tem uma faltando Porque lá fora de um mundo esquisito galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Quando o rancho gritando, cadeiro pode parando Que eu vou contar mulherada se não tem uma faltando Porque lá fora de um mundo esquisito galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Galopa aqui, galopa ali, galopa ali, galopa ali, galopa ali, galopa ali E eu me chamo Zeta, tu sopro que deve vir Eu nasci pra sentar pro meu negócio é galopão Segura a peraça rocha A semana me veio a me sentir tão só Tô coração vazio sem você aqui A semana eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas que eu fiz Eu sei que errei Mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe Com os nossos sentimentos E dando as chances Não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu E você brincou Com os meus sentimentos Não tem chances Não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Me perdoa No vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Não dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com os meus sentimentos Não tem chances, não dá pra voltar atrás Aguente as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Não vivo sem você Chega mais! Quero te ver no meu amanhecer Sente o cheiro do meu amanhecer Sente o cheiro do seu perfume Sente o cheiro do meu amanhecer Sente o cheiro do meu amanhecer Se falo de amor, é porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem o cheiro do meu amanhecer E fazer amor, é porque eu te amo Quanto hoje eu fico tão sozinha Preciso gentilmente ter você aqui de novo Amor, ao meu lado Só quero vocês Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você MRCBs, conquistando o Brasil Se falo de amor, é porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem o jeito de tocar No corpo e fazer amor Só se olha Tanto hoje eu fico tão sozinha Preciso gentilmente ter você aqui de novo Amor, ao meu lado Eu, eu, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Vem me lá, vem me lá Amor, só quero você Alô, vimada de fruta É sucesso, verdadeiro amor Quarto CD Simbó Não vou Não vou Jamais me entregar A qualquer pessoa Que vinde a me amar Porque o amor É coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Então maltrada E me faz chorar Segura Segura esse balanço Você diz Que me ama Demais Mas todos os motivos Faz parar É pensar E seu amor Às vezes me faz Sofrer Porque Não é verdadeiro Então maltrada Eu quero viver Eu quero viver O amor Que seja sincero Puro amor Amor É alegria Do meu coração Como eu se quero No meu coração Como eu se quero No meu coração Como eu se quero No meu coração MRCDs Conquistando o Brasil Ao vivo Alô Marcosete Segura 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 Meu patrão Vamos do arroz E emoções Tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia eu fui embora Só deixou saudade Agora é quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó E isso vai demais Nem dia eu chorei E tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Passei com outro amor Tão feliz Passei com outro amor Passei com outro amor Eu já tentei Eu já tentei Aquele amor Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Passei com outro amor Passei com outro amor Passei com outro amor Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz bem gostoso Me deixou Aquele amor que faz bem gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou MRCDs Conquistando o Brasil Esse é o braxão melhor MRCDs Conquistando o Brasil MRCDs Conquistando o Brasil Conquistando o Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.